Música Estamos aqui na cidade de Ourinhos para falar de um empreendedor de sucesso. A gente vai falar do Marcelo, que é um grande parceiro nosso, é um cliente do Sebrae. O Marcelo durante a pandemia, ele se reinventou. O modelo de negócio dele é um modelo focado em eventos. E todo mundo sabe que os eventos foram paralisados. É um grande empresário com várias ideias de negócio, com vários modelos de negócio. E o Sebrae sempre está apoiando ele e auxiliando ele nessas ideias empreendedoras e inovadoras. O Moinha Anaconda conta com duas unidades, uma unidade em Curitiba e uma unidade de Moage em São Paulo. E encontramos no Marcelo uma parceria de um empreendedor que, neste momento de pandemia, conseguiu transmitir, não só para mim, que sou o gestor de Bauru, novidades e também colocando a nós uma visão de que, nas dificuldades, temos que ter um olhar no mercado. E o Marcelo demonstrou isso para nós, colocando nas suas propagandas novidades e mostrando ao público, não só consumidor, como nós também fornecedores, que é um empreendedor que ele visa e ele tem visão de crescimento e não de preocupação do mercado. Muitas empresas não estavam preparadas para esse novo normal, né? E a pandemia chegou e o desespero bateu e todo mundo teve que se reinventar. Então, quem tinha salão começou a trabalhar com delivery. E é o caso do Marcelo. Só que o Marcelo, o que ele tem? Ele tem uma característica diferente. Ele tem um marketing pessoal muito forte. Ele direciona isso para a sua empresa. E por ele ter esse marketing, o que que aconteceu? Ele estava preparado para esse novo normal. E aí ele se reinventou. Então, para mim, no meu ponto de vista, essa pandemia, o que que ela trouxe? Ela trouxe um empreendedor que ele precisa ser criativo, que ele precisa estar se reinventando todos os dias. Nós, da Pizza do Pedaço Orinço, nosso negócio estava bombando muitas festas. Fazendo festa para celebridades, fiz festa para Sabrina Sato, fiz festa para André Guimarães e muitos outros, com muitos planos. De repente, deu essa pandemia. A pandemia travou tudo, cessaram todas as festas. E nesse momento, eu achei que podia quebrar. Foi aí que em três dias, eu tive que colocar o meu plano B em ação. Como eu sou ex-aluno do SEBRAE, fiz vários cursos em Pretec, a gente sempre tem que ter na mão o plano B. Não estava preparado? Não. Mas era o momento mais crítico que eu passei e que eu dei a volta por cima. Estava sozinho? Não. Eu tinha a minha família, mas eu tinha o pessoal do SEBRAE me dando apoio. Então, o que eu fiz? Eu montei o delivery. Só que a minha surpresa foi que eu não achei que eu ia ter uma adesão muito grande da população. Nas primeiras semanas, eu vendia 600 pizzas de quinta a domingo. Foi um negócio bem grande para quem nunca foi uma pizzaria. Um dos meus parceiros, Pietro Forno, ele falou para mim em janeiro. Faz um micro-ônibus da pizza e tal. Mas naquele momento, eu não estava pensando nisso. O meu foco era eventos, muitos eventos, muitos eventos. Não estava. No meio da pandemia, eu comecei a ter aquela ideia e melhorar o que o meu fornecedor falou. Foi aí que eu montei o primeiro micro-ondes em formato industrial para grandes eventos. Equipamento, todos top para fazer eventos muito grandes. Mas muita gente vai olhar e vai falar, você vai pegar e vai fazer o que com esse micro-ondes? Você vai continuar fazendo seus eventos? Não. Novamente, eu tenho que pensar fora do quadrado. Então, o que eu pensei? Primeiro, sim, vou acompanhar meus parceiros, meus patrocinadores em feiras e eventos. Mas, hoje, eu vou lançar a franquia Pizza do Pedaço. Não só eventos, delivery, salão, mas o micro-ônibus. Para quem, como eu, na pandemia, conseguiu se sobressair. Você também pode se reinventar. É fácil. A dica de hoje é procure o Sebrae. Procure o Sebrae, que lá vão ter todas as ferramentas, todas as coisas necessárias e o apoio para você, nesse momento, conseguir sobressair. Procure o Sebrae, que eu, Marcelo Rocha, Pizza do Pedaço, indico.